O esporte está aqui com a atleta de jiu-jitsu pretoense, Sabrina Pachão, a maior representante do esporte pretoense, e hoje está aqui junto com os alunos do Projeto Atleta Cidadão, e vai falar aí sobre a sua carreira, né? Com quantos anos a Sabrina começou a praticar jiu-jitsu? Eu pratiquei uns 12 anos, 12 vezes, tem 4, 5 anos que eu aprendi, né? Sabrina, você iniciou a carreira apenas 4 anos treinando, né? E desde o ano, quantos títulos a Sabrina já começou? Tem 18 títulos, duas de prata e o resto tudo de ouro. Repete aí pra gente. Duas de prata e o resto tudo de ouro. Isso é muito importante, 4 anos treinamento só, Sabrina? 4 anos. E qual a categoria sua? Juvenil pesadíssimo, acima de 73 quilos. Explica aí, você luta com... Eu luto com menina de 80 quilos, 76, acima de 73 até 110 eu pego. Você tem que lutar com essas aí, 110 quilos? Se tiver, eu tenho que lutar. Você vai ganhar a medalha. Você começou muito bem em 2017, conquistando o título. Qual foi esse título? Foi o Brasiliense, no Gica 100 quilômetros, que foi o primeiro campeonato da Federação Brasileira, eu tive isso. Eu disputei, ganhei a medalha de hoje, foi legal. E quantos atletas participaram? 1.600 asletas, de todo o Brasil, até de fora tinha. Quem organiza esse campeonato? Rodrigo Natalino, presidente da Federação Brasileira. Mas representa a Federação Brasileira? É, brasileira. Brasileira. O que a Sabrina sente, né? Hoje está sendo um dos maiores nomes do esporte da sua cidade. Nossa, é um prazer, porque eu nunca tinha que chegar, né? 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 E pouco tempo, né, Sabina? Pouco tempo, não tem como. E qual foi a motivação que a Sabrina teve para começar a praticar Jiu-Jitsu? Meu pai estudava de tibol, só que era prazer. Aí ele me levou, tipo, a dar pra lá na Atenas, eu fui lá, tremei, só que aí tinha um açaí. Eu tinha seis anos, saí, não lembro. Aí eu voltei, aí minha mãe me levou de novo e gostei, fiquei até hoje. Sabina, a vida não é só título, só alegria. Sabemos que você tem muita desigualdade ainda para representar a cidade, né, Sabina? É, muito, eu falo que eu trouxe, apoio, não é só o mundo lá. E isso aí dificulta, muitas vezes, participar dos campeonatos? Tem campeonatos, tem campeonatos, tem campeonatos grandes, porque a gente não pode, por conta do dinheiro, o dinheiro é pouco. Se a gente vai, a gente tem que ir, e o pai não aprende para trás, por conta do dinheiro, é muito difícil. Isso é apenas essa, Sabina, porque afinal você vem representando o nome da cidade a altura, né, Sabina? A altura, não. Eu, pelo qual eu acho, só uma... Eu... Eu... Tchau.